O campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa já recebeu os primeiros alunos para mestrados e doutoramentos nas áreas da Economia, Gestão e Finanças. A nova School of Business and Economics está a ser frequentada por estudantes de mais de 70 nacionalidades. É uma das melhores do mundo no ranking do Financial Times. De todos os cantos do país e do mundo, já chegaram a Carcavelos os primeiros alunos do novo campus da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Nos corredores da nova School of Business and Economics, já se escreve a história de um projeto de olhos postos no futuro. É um sonho tornar realidade. Eu tenho a ideia que a primeira vez que entrei neste terreno foi há cinco anos atrás e nessa altura a única coisa que tínhamos era um PowerPoint e muito boa vontade. E depois destes últimos cinco anos passámos a juntar este grupo extraordinário de empresas e de pessoas, que são já 40 empresas e mais de 1.200 indivíduos, em conjunto nos doaram o dinheiro para construir esta escola maravilhosa junto ao mar, com horizontes largos e abertos para toda a gente. São mais de 80 mil metros quadrados construídos de raiz. 50 milhões de euros de um projeto totalmente financiado pela sociedade civil. As obras ainda não terminaram, mas para os primeiros 700 dos mais de 3 mil alunos que aqui vão estudar, o cartão de visita está mesmo ali à frente. Não está terminado ainda, mas é muito bom. Temos uma boa visão, um beijo bonito, um oceano, tudo está muito bom. É um bairro moderno, muito bom e muito brilho, mas ainda não está terminado, então estamos animados para ver como vai acontecer depois. Temos muito mais espaço, as condições são muito melhores. E a praia aqui ao lado, é uma tentação? Sim, eu por acaso vivo aqui perto e foi bom para mim estar aqui a faculdade. E sim, é uma tentação, até para estudar e com aquela vista difícil. Salas com vista para o mar, restaurantes, residências, ginásios, planadas, acesso direto à praia, num conceito aberto a tudo e a todos. É uma boa tentação. E acho que o ideal é poder-se viver e trabalhar de uma forma agradável. E temos alunos extraordinariamente ambiciosos, competitivos, high achievers, não é? E acho que faz bem de vez em quando ir dar um mergulho e arrefecer. Um projeto âncora que vai reunir estudantes de mais de 70 nacionalidades numa das melhores escolas de formação de executivos do mundo. É mesmo.